Chegamos ao final da 16ª Conferência Nacional de Saúde, a Orgada Mais Outro, que reuniu milhares e milhares de pessoas e todos os iguais do Brasil. Várias participaram de atividades das conferências municipais, das conferências estaduais, de várias atividades, conferências livre. E aqui mesmo na etapa nacional, a sociedade teve porta aberta para participar da 16ª Conferência Nacional de Saúde, uma imensidão de atividades que tivemos livre e aberta para que a sociedade tivesse participado desse momento grandioso que foi a construção da 16ª Conferência Nacional de Saúde. Agora, o próximo passo é fazer o que as resoluções da 16ª Conferência Nacional de Saúde se tornam realidade. Da mesma forma que nós conseguimos na 8ª Conferência Nacional de Saúde, influenciamos fortemente no texto constitucional, agora o nosso grande desafio é fazer com que as propostas nossas fortaleçam ainda mais o Sistema 1 de Saúde, que é para poder o cidadão e a cidadão brasileira terem uma melhor proteção, uma melhor saúde pública nos países.